É tudo informatizado no Estado de Minas Gerais e o Estado ainda, ele deu oportunidade para algumas atividades e classes de empreendimento serem licenciados via municípios. Alguns municípios fazem, conduzem o licenciamento ambiental ali mesmo, sem necessitar acionar o Estado. Há umas determinadas classes e portes dos empreendimentos. O nosso município aqui em Patos de Minas não faz, então tudo aqui é direto do Estado. O Estado tem um portal que chama ecossistema, nesse ecossistema eu vou lançar todas as informações necessárias para eu enquadrar o empreendimento de acordo com a legislação ambiental. Seja o tipo de atividade, o perito da atividade, o CAR. Ah, eu não tenho CAR, então já é uma etapa que tem que ser cumprida. Sem o CAR você não... só o processo de outorga aquele caminho sem, independente do CAR. licenciamento ambiental, intervenção ambiental, que é a supressão de vegetação, plantar o barramento, enfim... Tudo isso vai necessitar de você ter CAR. Ali você apresenta também as informações sobre o uso de água, sobre supressão de vegetação, sobre se você está localizado em áreas de interesse ambiental, de conservação para fauna, para flora, unidades de conservação. Se você está próximo ou em áreas de influência de comunidades tradicionais, de índios, de áreas de domínio aeroportuário, por exemplo, eu vou implantar uma granja e essa granja, pelo tipo de negócio, pelo cheiro, o odor, ela vai atrair urubu. Eu estou próximo a um aeroporto, uma área ali. Então, às vezes, eu tenho que consultar até a ANAC, tem que ter um OK da ANAC, porque eu vou estar atraindo um pássaro que pode afetar o funcionamento ali, causar acidentes, enfim... Então, a gente tem essa etapa para ser seguida, tem um rito, tem uma quantidade de informações, qual que é a atividade que vai ser desenvolvida, o que já está sendo desenvolvida, vai ter supressão de vegetação nativa, se sim, quantos hectares, qual que é o bioma dessa vegetação.